Sim, vamos lá então. Ok, então vamos lá. Então, a primeira questão. Na primeira questão encontramos este texto. Um texto adaptado de um livro da Bárbara Liskovi, do John Gutierre. Considero o seguinte texto acerca de um conceito importante. O ou a pode ser vista ou visto como uma aplicação e um mapeamento muitos para um. Permite-nos esquecer informação e consequentemente tratar coisas que são diferentes como se fossem a mesma coisa. Aplicamos-a na esperança de simplificar a nossa análise separando os atributos que são relevantes dos que não o são. É crucial que nos recordemos, no entanto, de que a relevância dos atributos depende frequentemente do contexto. De que é que nós estamos aqui a falar? Havia aqui várias hipóteses e que incluíam ocultação de informação, programação, encapsulamento, algoritmo, algoritmia e abstração. E ainda nenhum dos conceitos acima. Qual é que é a melhor estratégia para abordar este tipo de questões? Bom, mas por exclusão de partes, inicialmente reduzindo o número de hipóteses possíveis e depois vemos qual das hipóteses possíveis é que se adequa mais à frase que foi apresentada, ou ao texto que foi apresentado. Então vamos lá ver. Quem é que me sugere alguma das opções que seja claramente não válida? A algoritmia. Claramente nós estamos a falar da algoritmia. Perfeito. Portanto, já temos excluído a algoritmia. Mais alguém? Algo. 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 Eu diria também a ocultação de informação. A ocultação de informação também nós estamos a falar. No princípio, o mapeamento de muitos para um. Quer dizer, a ocultação de informação, se alguém respondesse, não estava errada. Ok? Não estava totalmente certa, mas também não iria considerar errada. Ok? Porquê? Porque a ideia na ocultação de informação é que eu oculto aquilo que pode ser ocultado e que eu posso, portanto, esquecer. De facto, este esquecer de informação é algo que eu posso favorecer através da ocultação de informação. Mas, na realidade, não é disso que a frase fala em particular. Nem tão pouco fala de programação, por exemplo. Quer dizer, no tema global, obviamente, a frase é programação, mas não é disso que fala especificamente. Em capsulamento, trata-se de colocar dentro de uma cápsula, por exemplo, a implementação de uma rotina ou de um bloco e disponibilizar para o exterior apenas a interface. Isso também nos permite ocultar e, portanto, esquecer informação e dedicarmos a nossa atenção apenas àquilo que é relevante do ponto de vista de quem usa o bloco. E, portanto, em capsulamento também não seria uma má resposta. Agora, a resposta correta, claramente, é a abstração. A abstração é justamente essa capacidade que nós temos de esquecer informação, que é irrelevante, de modo a atacar o problema com menos informação para nós processarmos. Nós somos seres humanos, temos capacidades limitadas e, portanto, não conseguimos lidar com toda a informação disponível e a abstração ajuda-nos a lidar com essa quantidade, com essa quantidade excessiva de informação, esquecendo aquilo que é irrelevante em cada momento. Se vocês forem ver o glossário, a abstração é logo a primeira definição. E o que diz é que é um processo mental que consiste em escolher ou isolar um aspecto determinado num espaço de coisas relativamente complexo a fim de simplificar a sua avaliação ou classificação ou para permitir a comunicação do mesmo. É um conceito fundamental na informática em geral e na programação em particular. Muitos dos artefatos das linguagens de programação têm como objetivo possibilitar a modularização e o encapsulamento, que são ferramentas essenciais para facilitar a abstração. Ok? Portanto, nesta primeira questão, aquilo que estava em causa era a abstração, a importância da abstração, a importância de esquecermos a informação que não é relevante e de tratarmos apenas a informação que é relevante em cada momento. Ok? Questões? Alguém me diga alguma coisa só para eu saber que estão a ouvir? Ok, fixe. Então vamos passar à questão 2. A questão 2 trata-se de fazer a correspondência entre os conceitos à esquerda e a correta definição à direita. Vamos então aqui aos palpites. Começando pela primeira... Nestes casos, reparem, nós também podemos ir por exclusão do parto, embora seja um bocadinho mais difícil porque nós temos que fazer correspondências e, portanto, há muitas coisas que vamos excluir. De qualquer maneira, nestes casos em que temos definições de conceitos, não é mal visto olharmos primeiro para as definições e depois tentarmos ver qual dos conceitos que estão à esquerda é que circula melhor a essa definição. Então comecemos pela primeira definição. Estabelece o valor a usar como resultado de uma função. Ok? Primeira coisa, façam o mapeamento disto para o SNAP. No SNAP nós não temos funções, o equivalente às funções. No SNAP são os repórteres. Ok? Estabelece o valor a usar como resultado de um repórter. Ou seja, estabelece o valor a usar a reportar, na realidade. O que é que reporta o valor de um repórter ou de uma função? É uma instrução de quê? Sugestões. A dificuldade desta questão está no facto de nós termos exatamente devolução. É que nós temos duas terminologias aqui. O SNAP usa uma terminologia simplificada que herdou do scratch, que não é exatamente igual à terminologia que nós usamos normalmente na ciência da computação. Portanto, nós usamos devolver com o mesmo sentido que em SNAP se usa reportar. Portanto, a primeira definição estabelece-se o valor a usar como resultado de uma função. É uma instrução de devolução, justamente. Ok? Podemos passar à seguinte? Perfeito. Então vamos lá. Executa uma ou outra de duas diferentes sequências de instruções consuente uma guarda seja verdadeira ou falsa. O que é que vocês me dizem? Não há sugestões? Não há sugestões? Primeira questão. Nós estamos aqui a falar de alguma instrução iterativa. Acham que há aqui alguma repetição envolvida? Notem que aqui nesta definição o que nós dizemos é que executamos uma sequência de instruções ou outra sequência de instruções. Temos apenas duas sequências de instruções. e não temos nesta definição qualquer referência à repetição. Ok? Portanto, exatamente. Estamos a falar ou de uma instrução é uma instrução de controle de fluxo claramente mas é uma instrução de controle de fluxo particular não é. Economia passaste com 10. Alô? Economia passaste com 10? Alô? Nuno Felipe podes desligar o microfone faz favor. Epá! Ok. Obrigado, Ricardo. Portanto, estávamos a falar de que é uma instrução de controle de fluxo no sentido em que permite executar ou uma coisa ou outra e, portanto, controlar o fluxo de execução do programa. é mais específica do que isso. Não é uma instrução condicional porque nós não temos apenas uma sequência de instruções que executamos de acordo com o valor de uma guarda. Temos duas. Temos, portanto, uma, um conjunto de instruções que executamos se a guarda for verdadeira e outro conjunto de instruções que executamos se a guarda for falsa. É isso que chama-se uma instrução de seleção porque selecionamos entre uma de duas instruções. Noutras linguagens as instruções de seleção podem ser um bocadinho mais complexas no sentido em que eu posso ter mais do que duas alternativas. Embora no SNAP só haja esta possibilidade. Ok? Vamos passar à definição seguinte. Permite construir ciclos. Ok? Ciclos. Ciclos. Repetições. Que tipo de instruções é que permitem construir ciclos? C. Instrução de controle de fluxo. A instrução de controle de fluxo é... inclui instruções que permitem construir ciclos mas inclui instruções que não permitem construir ciclos. ciclos. Controlo de fluxo permite-nos controlar a forma como um programa é executado e inclui as instruções de seleção ou condicionais que não são... que não servem para implementar ciclos. As que permitem implementar ciclos são aquilo que se chamam as instruções iterativas. iterar é repetir. Portanto, é isso que está em causa aqui. Quando nós dizemos permite construir ciclos referimos claramente a uma instrução iterativa. Ok? Agora temos uma definição mais genérica. Controlo ou fluxo de controle de um programa. Esta, sim, é que é uma instrução de controle de fluxo. Ok? Notem que o que torna esta questão um bocadinho mais difícil é que as instruções iterativas, as instruções condicionais, as instruções de seleção, todas elas são instruções de controle de fluxo. Portanto, nós temos aqui definições que caem dentro de outras. Ok? Quando eu digo que há uma instrução que permite construir ciclos, ela é uma instrução iterativa, mas é também, claramente, uma instrução de controle de fluxo. Nós temos que escolher os termos que se adequam melhor a cada uma das definições. Ok? Portanto, o fluxo de controle de um programa é uma instrução de controle de fluxo. Vamos, então, à seguinte. Leva o fluxo de controle a sair da rotina em execução. O que é que é uma rotina? Uma rotina é o equivalente em SNAP a um bloco, um bloco definido por nós, portanto, um bloco personalizado. O que é que faz com que nós saiamos de uma rotina que está em execução? Há um tipo específico de instruções que fazem com que nós saiamos. Já agora, o que é que acontece quando eu saio de uma rotina que está em execução? Quando se sai de uma rotina que está em execução, regressa-se ou retorna-se ao ponto em que essa rotina foi invocada para continuar a execução, naturalmente. Ok? E, portanto, já está tudo dito. Qual é que é a instrução em causa, certo? Quem é que mandou um palpite? Eu diria, então, que é a instrução de retorno, na B. Exatamente. Perfeito. Portanto, tem a instrução de retorno. Muito bem. Então, agora vamos para o 6. Menor dos elementos independentes de uma linguagem de programação imperativa. Ok? Mas, este é um bocadinho mais difícil. Se vocês repararem, há aqui mais um caso em que nós temos um conceito que é que abarca todos os outros. Se as instruções de controle de fluxo abarcam as instruções condicionais, as iterativas e as de seleção, também é verdade que as instruções em si abarcam todos os outros tipos de instrução que aqui estão. E é a instrução, justamente, que é o menor dos elementos independentes de uma linguagem de programação imperativa. Porquê? Porque numa linguagem de programação imperativa, o que nós, os programas, são um conjunto de ordens dadas pelo programador ao computador na forma de instruções ou comandos que têm exatamente o mesmo significado. Ok? Portanto, o menor dos elementos independentes de uma linguagem de programação imperativa é uma instrução. E essa instrução pode ser, obviamente, de variedíssimos tipos. Não é? E só nesta questão nós temos mais seis diferentes tipos de instruções. As condicionais de retorno de controle de fluxo, iterativas de evolução e de seleção. Neste caso particular, estamos a falar genericamente de instruções. Finalmente, vamos para a definição 7. Executa uma sequência de instruções apenas se uma guarda for verdadeira. Esta, claramente, é parecida com a definição 2. Ok? Mas é que refere-se ao conceito A, ou seja, instrução condicional. Eu executo condicionalmente uma sequência de instruções dependendo do valor de uma condição. Ok? Ficou claro para toda a gente? Espero. Ok, perfeito. Vamos, então, passar à questão seguinte. Desculpa, antes de passar, é só um que é por aqui a instrução D e a D é aquilo que eu não percebi no que está a interromper na altura a D A D apenas é A D e a E Ok, instrução A D e E é a instrução iterativa. Instrução iterativa é uma instrução que permite fazer iterações que é basicamente um sinónimo pelo menos na ciência da computação de repetição. Portanto, é uma instrução que permite fazer repetições. Ou seja, que permite construir ciclos. Ok? Portanto, o que nós estamos a falar no caso do E é da definição 3. Ok? Agora, temos o temos o CAD, desculpa, estou aqui a ver se consigo desligar o telefone. Temos aqui também o caso da D. D é a definição mais, o conceito mais genérico. Aqui é uma instrução. Uma instrução é basicamente o elemento básico de um programa escrito em programação imperativa. Se vocês pensarem, imaginem à vossa frente um guião do SNAP. O que é que é um guião do SNAP? Para além de terem aqueles chapéus com os quais conseguem iniciar normalmente os guiões, a seguir o que vocês têm é uma sequência de comandos. E os comandos são aquelas peças de leg que têm em cima uma reentrança e em baixo uma protobrância. comando é um nome que se dá em SNAP basicamente às instruções. Portanto, um programa imperativo consiste numa sequência de instruções. É claro que há algumas instruções que são instruções um bocadinho mais complexas. São instruções simples, como por exemplo eu dizer ao ator para dizer qualquer coisa ou para andar dez passos. São instruções que me permitem construir ciclos, instruções que me permitem controlar o fluxo do programa, que me permitem executar condicionalmente um outro conjunto de instruções e assim sucessivamente. Mas na essência um programa em SNAP consiste num conjunto de guiões que são constituídos por instruções. Portanto, as instruções são o menor dos elementos independentes de uma linguagem de programação imperativa. Se vocês forem ver no glossário é justamente essa a definição que têm de instrução. Portanto, vamos ver se eu consigo descobrir aqui onde é que está. Ora, instrução, está aqui. Portanto, na programação de computadores uma instrução menor dos elementos independentes é uma linguagem de programação imperativa. Um programa escrito numa linguagem deste tipo consiste numa ou mais instruções. As instruções podem ter componentes internos tais como expressões. Muitas linguagens distinguem entre instruções contendo apenas código executável e definições declarando um identificador. No caso do SNAP também há declarações. Quando nós dizemos as variáveis de guião e definimos variáveis de guião temos aqui uma instrução que é uma definição para todos os efeitos. Também se costuma distinguir entre instruções simples e compostas que não está em causa nesta questão mas que nós podíamos aplicar aqui. Por exemplo uma instrução condicional é uma instrução composta. É composta porquê? Porque é uma instrução que tem dentro outras que são aquelas que se executam condicionalmente. Uma outra instrução composta é uma instrução iterativa um ciclo que também tem dentro outras instruções que são executadas repetidamente. As instruções de seleção são a mesma coisa. Tem dois conjuntos de instruções dentro da instrução de seleção. Aliás é fácil ver isso se nós viermos aqui para o snap. Vocês conseguem ver o snap ou não? Sim, conseguimos. Pelo menos consigo ver. Ok. Ótimo. Então reparem isto é uma instrução aliás como qualquer outra destas é. Portanto são comandos ou comandos são equivalentes de instruções. Esta instrução que aqui está primeira anda 10 passos é uma instrução simples. Esta instrução que aqui está para baixo é uma instrução composta. Ok? Porquê que é composta? Porque ela tem espaço para eu colocar outras instruções dentro dela que são para executar repetidamente até que uma determinada condição se verifique. É claro que só está complexo se eu tiver uma condição qualquer que eu poderia ter aqui que se chama a guarda. Portanto basicamente voltando à nossa questão o menor dos elementos independentes de uma linguagem de programação imperativa é uma instrução. Está bom? Ok. Vamos então passar à questão 3. Perfeito. Então temos agora este código. Considera o seguinte código onde se admite como definido o predicado personalizado menor a igual com o significado óbvio. Muito bem. Então criei as variáveis de guião os números por extenso na instrução seguinte vamos alterar esta variável os números por extenso para uma lista que contém dentro uma série de listas. Ok? Quantas listas é que esta lista contém dentro? Bom vamos pôr a coisa de uma forma mais correta. Esta lista contém um conjunto de itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cada um destes itens é por sua vez também uma lista desculpem lá esqueci-me de desligar aqui o telenovo portanto cada um dos itens da lista é por sua vez uma lista e cada uma destas listas tem dois itens lá dentro que são os números entre 1 e 9 aliás exato os números entre 1 e 9 por extenso quer nas versões masculina como na quer na versão feminina portanto o primeiro item é sempre a versão masculina o segundo item é a versão feminina é claro que isso só faz diferença nos dois primeiros casos no caso do 1 e do 2 nos outros casos a versão feminina é igual à versão masculina ok até aqui tudo bem ok a instrução seguinte é a criação da variável de guião chamada o número e agora vamos fazer um ciclo em que a inicialização coloca a variável o número a 0 depois vamos repetir um conjunto de comandos até que o número atinja o valor 10 esses comandos incluem duas partes uma instrução de seleção se e finalmente uma instrução que altera a variável o número acrescentando-lhe o valor 1 esta instrução de seleção se corresponde à ação do ciclo esta instrução adiciona ao número o valor 1 corresponde ao seu progresso se esquecerem para já a ação ou se esquecerem os pormenores da ação o que é que nós vemos vemos que a ação irá ser executada para todos os valores os valores do número entre 0 e 10 uma questão importante agora é sabermos o 10 é inclusiva ou exclusiva quem é que mandou aí uma uma sugestão é exclusiva justamente porquê porque quando o número chegar a 10 reparem recuando um pouco vamos supor que eu escutei pela última vez esta ação com o número a valer 9 passo para esta instrução ou para este comando e este comando o que faz é adicionar 1 à variável o número que passa portanto de 9 para 10 terminei o passo do ciclo e vou verificar agora o número atingiu 10 o ciclo termina significa que a ação nunca será executada com um número a valer 10 o último número para o qual a ação é executada é 9 ou seja a ação irá ser executada para todos os números entre 0 e 9 ok isso permite-nos imediatamente excluir aqui uma série de hipóteses já agora nesta questão não há qualquer erro sintático ok portanto onde aqui diz o snap não deixa que se crie tal código pois proíbe-nos de colocar listas dentro de listas não proíbe nada permite-nos perfeitamente colocar listas dentro de listas ok o código não executa pois este snap não é possível usar o valor 0 para indexar uma lista também não é um problema que ocorra aqui porque o único sítio em que nós indexamos a lista os únicos sítios aliás são aqui neste diz ok em dois locais e quando aqui chegamos primeiro uma indexação com dois não tem qualquer problema ok e a variável número se entrarmos neste comando diz de certeza que está entre 1 e 9 ok e portanto não é 0 ou seja estas hipóteses C e F que estão completamente excluídas a hipótese há o código não executa pois no snap não é possível usar variáveis para indexar listas claro que é se não pudéssemos indexar listas com variáveis estávamos fritos não conseguimos fazer nenhum programa interessante que manipulasse listas ou pelo menos podíamos fazer muito poucos ok vamos então continuar a nossa pesquisa já vimos que a ação do ciclo é executada para todos os números entre 0 e 9 a opção B não serve porquê? porque a opção B mostra números entre 0 e 10 ok portanto este só podemos excluir já só nos sobram e a G a mesma coisa ok podemos excluir a G já só nos sobram a D e a E ok destas qual é que vocês acham que é? ok será a D ou seja vai dizer 0 1 2 3 e assim sucessivamente até chegar a 9 certo? é essa a questão mas temos aqui um pequenino problema porque é que não pode ser a D? a D é que está mais próximo de ser de facto porque a E não faz sentido nenhum um 1 nunca seria A D está próxima mas reparem quando o número vale 1 exatamente é nenhuma das acima porquê? porque quando o número é 1 por exemplo o que ele vai fazer é indexar os números por extensão na posição o que vem buscar é esta lista e depois vai buscar o segundo item dessa lista e o segundo item dessa lista é uma ou seja tem que ser uma das hipóteses que inclua uma mas não há nenhuma das outras hipóteses que inclua uma que seja válida por razões variadas não é? a E não pode ser porque nunca poderia começar com o valor 1 certo? a B nunca poderia ser porque não chega no primeiro item alguém que tirei o som ou a eufragem ok obrigado portanto a hipótese correta é H certo? vamos ver já agora este código correr ver se eu consigo encontrar os números por extensão 1 1 eu tenho aqui várias alternativas e a alternativa que nós estamos a executar é esta aqui portanto inicializamos com o número a 0 portanto é esta que vocês veem aqui em cima inicializamos o número com 0 até que o número seja 10 indexamos na posição 2 de cada uma daquelas listas com versão masculina e feminina dos números por extensão portanto começa por dizer 0 sem ser por extensão depois diz 1 2 e depois dirá 3 4 5 6 7 8 9 ok sempre por extensão e termina quando atingir o 9 ok conclusão a resposta correta é nenhuma das acima ficou claro? bem eu frágio peraí tu não tens som? toda a gente está a ver a minha tela ou não? basta clicar em cima em cima da minha pessoa eu consigo ver eu frágio clica em cima em baixo no ícone que me diz respeito a mim e que tem e que tem lá uma representação do meu ecrã ok? perfeito vamos então continuar questão 4 considera o seguinte bloco do cenário uma lista com os troços de qualquer coisa entre qualquer coisa a questão é de que é que se trata? notem que para vocês saberem que responder esta questão nem sequer precisam de saber o que é que este repórter faz embora eu vos possa dizer o que este repórter faz é pegar num texto e parti-lo em bocados colocando cada um dos bocados numa lista que é reportada depois é muito simpático para fazer determinadas manipulações de texto por exemplo vamos aqui uma lista com os troços de vamos supor que eu tenho várias palavras Olá Mundo Cruel ok? e vou colocar aqui um espaço e vou lhe dizer para reportar uma lista com os troços deste texto Olá Mundo Cruel entre espaços e ele reporta uma lista com cada uma das palavras admitindo que os espaços separam as palavras ok? isto não é muito relevante para responder a esta questão ok? Então vamos então às hipóteses possíveis trata-se de um predicado porque é que não se trata de um predicado? Digam-me lá o que é que é um predicado? Alô? Está aí alguém? Exatamente Um predicado não reporta algo só um predicado reporta sempre um valor booleano um valor verdadeiro ou falso e em SNAP os predicados têm sempre a forma hexagonal ok? Portanto aqui não se trata de um predicado não é hexagonal aqui era muito fácil verificar não é hexagonal não é um predicado ok? Trata-se de uma instrução de controle de fluxo quando vocês encontrarem uma questão destas a perguntar se um determinado bloco é uma instrução lembrem-se uma instrução em SNAP é sempre um comando e portanto tem que ser sempre um bloco que tenha uma reentrança em cima e pode ter ou não ter uma saliência em baixo mas são blocos que se encaixam em pilhas as instruções ou os comandos em SNAP portanto não se trata claramente de uma instrução nem tão pouco de uma instrução de controle de fluxo ok? Trata-se um repórter o que é que vocês acham? É um repórter obviamente todos os repórter todos os blocos em SNAP que têm este aspecto com os lados arredondados são com estes lados aqui arredondados são repórteres eles não podem ser usados não podem ser empilhados podem ser colocados dentro de outros blocos nas suas ranhuras não podem ser empilhados são repórteres reportam sempre qualquer coisa e como é que nós podemos saber o que é que um bloco destes reporta? como é que podemos testá-lo como nós fizemos aqui portanto arrastamos-lo para para a zona dos guiões passamos-lhe os argumentos apropriados e depois clicamos em cima dele e ele diz-nos o que é que reporta é claro que normalmente os nossos guiões não incluem sim repórteres isolados que não têm interesse nenhum programa um repórter isolado num programa não faz nada eu como programador posso clicar em cima dele para saber o que é que ele reporta mas é apenas para meu benefício enquanto estou a programar não fará parte nunca do programa propriamente dito só faz parte do programa propriamente dito se eu o colocar dentro de um de um comando ou instrução se vocês quiserem que é a mesma coisa por exemplo ok e parecemos muito rigorosos até se esse comando estiver debaixo de um chapéu para que haja um guião associado a este comando portanto neste caso eu já tenho um programa digamos assim isto estou a admitir esqueçam todo o resto que eu tenho para aqui que tenho aqui um monte de lixo portanto mesmo que nós tivéssemos só um programa em snap que tivesse este guião era um programa completo tinha um bloco de chapéu e debaixo do bloco de chapéu temos uma pilha de comandos e este primeiro comando faz uso de um repórter portanto isto invoca o repórter o repórter reporta qualquer coisa e isto que é reportado é passado para o diz e o diz o que faz é ser obediente e dizer a lista que foi reportada ok portanto trata-se de um repórter trata-se de uma variável não claramente não se trata de uma variável ok as variáveis em snap consegue-se aceder a elas através de repórteres que têm o nome dessas variáveis e que estão e que são cor de laranja são criados aqui portanto se eu chegar aqui e criar uma variável qualquer uma variável passei a ter disponível um repórter que me reporta o valor que a variável tem neste instante e que neste instante é zero portanto se eu tivesse um repórter cor de laranja com este aspecto então vocês poderiam dizer ok isso é uma variável mas não é é um repórter verde dos operadores portanto de certeza que não é que não é uma variável ok apagar aqui a variável já está trata-se de um chapéu bem não vale a pena dizer-vos para que não explicaram muita coisa obviamente não se trata de um chapéu atenção não estou a falar de um chapéu que se põe na cabeça estou a falar destes chapéus são blocos chapéu e aqui estão ok portanto não se trata de um bloco chapéu destes era isso que estava em causa trata-se de um repórter isso sim perfeito acho que podemos passar à seguinte que esta era muito simples ok quais dos blocos abaixo correspondem a instruções de devolução respondem indicando as letras correspondentes às opções corretas portanto não se esqueçam que aqui nós temos que fazer o mapeamento entre a terminologia da ciência da computação e a do SNAP ok portanto instruções são comandos de devolução que significa de reporte que reportam qualquer coisa ok quais destas instruções aqui é que são instruções de devolução ou seja traduzindo para SNAP comandos de reporte alguém manda uma sugestão F F serve para difundir uma mensagem não reporta nada ok reportar é algo que eu faço quando estou dentro de um bloco personalizado e pretendo estabelecer o valor que esse bloco personalizado que esse reporter personalizado em particular vai ter quando determinar ok portanto a difusão de uma mensagem é um mecanismo completamente diferente que serve para ele fazer comunicação entre atores mas também pode ser entre guiões do mesmo ator e não serve para fazer reporte remove-te serve para remover um clone para um clone se remover a si mesmo o para é uma instrução iterativa para construção de ciclos controlados por contador repete-te para sempre é um ciclo é uma instrução iterativa para implementar ciclos infinitos para este guião de bloco já se aproxima um bocadinho mais para este guião de bloco já interrompe a execução de um bloco mas é usado não para interromper a execução de reporters mas sim de comandos e não tem nenhuma forma de estabelecer qual é que é o valor a reportar ou seja é inválido no reporter eu não posso usar este bloco portanto não há nenhuma destas opções aqui que corresponde a uma instrução de devolução a única instrução de devolução em SNAP é o nosso famoso reporta que está omisso naquela lista ok portanto se nós quiséssemos responder corretamente esta questão tínhamos que dizer nenhuma das opções ok não se esqueçam disso quando há várias possibilidades quando eu digo que é possível que haja mais que uma opção correta também é possível que não haja nenhuma e isso está claramente indicado no início do enunciado portanto regressando aqui para vocês se localizarem um bocadinho melhor nas questões em que mais de uma opção pode ser assinalada responda escrevendo o texto as opções na folha de resposta e seguindo esse texto as letras correspondentes às opções que considera apropriadas a resposta correta pode consistir em não indicar qualquer opção ok notem bem que essa pode ser sempre uma opção nos próximos enunciados eu vou tornar isto um bocadinho mais claro portanto se vocês quiserem dizer que não é nenhuma das opções podem escrever esse texto explicitamente de acordo com o que eu vou depois dizer ok acho que também aqui ficou mais ou menos claro ok que não se trata de nenhuma das opções também não se esqueçam que e também vou tornar isso um bocadinho mais simples que nestes casos fazem que há possibilidade de haver mais do que uma resposta correta ou de não haver nenhuma se vocês quiserem não responder a esta questão de maneira a não correr o risco de ficar com pontuações negativas tem que dizer explicitamente que não respondem ok muito bem questão 6 considera um ciclo implementado usando o seguinte bloco para cada o item de e depois tem ali um espaço para colocar uma lista repete uma ação conjunto de instruções que estão colocados naquela forquilha qual é o tipo de ciclo de que mais provavelmente se trata que ciclo é que tipo de ciclo é que nós implementamos tipicamente com este tipo de comando responde indicando a letra correspondente à única opção correta ok então vamos lá ver será que estamos a falar de um ciclo controlado por guarda o que é uma guarda ok não é porque uma guarda é uma condição uma condição é sempre qualquer coisa que resulta num valor lógico verdadeiro ou falso e não há ali nenhum nenhuma ranhura neste ciclo onde eu possa colocar uma condição pelo contrário não há condição nenhuma portanto se vocês olharem para as opções que aqui estão veem claramente que as hipóteses A C e E não têm não se aplicam isso já nos reduz substancialmente as nossas hipóteses ciclo infinito obviamente que não é um ciclo infinito ok um ciclo infinito é um repétuo para sempre ok portanto este também está excluído ciclo controlado por contador acham que este é um ciclo controlado por contador agora já é um bocadinho mais difícil porque é que não é? nós não temos aqui nenhum contador pelo explícito não há nenhuma contagem não é um repete tantas vezes nem um para uma determinada variável desde uma contagem inicial até uma contagem final aquilo que nós temos aqui é um ciclo em que percorremos todos os itens de uma lista uma lista é uma coleção é um tipo especial de coleção em SNAP só temos estas coleções noutras linguagens de programação depois vocês verão que há outros tipos de coleções disponíveis e estes ciclos que servem para percorrer coleções de uma forma simples chamam-se ciclos aliás estes comandos que servem para percorrer coleções de uma forma simples permitem-nos implementar de uma forma direta ciclos controlados por coleções ok? e portanto era isso que estava em causa aqui ou seja qual das respostas é que estaria correta F exatamente ok? nenhum dos tipos acima vamos então à questão 7 considero o comento personalizado pede ao utilizador para carregarem ENTA e espera que o faça que eu pergunto ao utilizador a questão passada por argumento por acaso o texto até não faz sentido porque não há questão passada por argumento reparei agora nesse plug espero que isso não cause problema a ninguém portanto ignorem esta parte considero o comando personalizado pede ao utilizador para carregar ENTA e espera que o faça que pergunte ao utilizador basicamente um texto que inclui carreguem ENTA para continuar e depois espera por uma resposta desse utilizador já percebi que o texto que está nesta questão está completamente errado já repararam nisso? este texto todo não faz sentido nenhum não se aplica todo este bloco ok? o que este bloco faz não tem nada a ver com respostas sim ou não vamos analisar o bloco uma vez que é preferível vermos aquilo que ele faz para percebermos em vez de lermos este texto que eu me enganei com copy e paste e mantive uma descrição errada ok? portanto considero agora o ciclo correspondente à implementação desse comando vamos então ver a definição deste comando pede ao utilizador para carregar em enter e espera que o faça cria uma variável de guial chamada a mensagem de erro altera a mensagem de erro para o texto vazio e depois tem um ciclo com uma repetição para sempre ok? quando vocês encontram uma destas repetições para sempre uma de duas hipóteses ocorrem ou é mesmo uma repetição para sempre pode acontecer por exemplo se nós quisermos ter sempre um objeto a mexer-se no palco e claro que não mexe para sempre o programa alguém há de o interromper eventualmente mas enfim enquanto o programa estiver a correr ele vai executar ou então será um ciclo com uma saída a algures intermédia e se vocês olharem para aquilo que está dentro do repet encontram uma instrução condicional este se dentro da qual temos um comando de paragem para este guião de bloco ok? a resposta da questão 6 era F nenhum dos tipos acima ok? então vamos ver o que é que isto faz portanto a minha mensagem de erro inicialmente é o texto vazio e vai repetir portanto na primeira repetição vai fazer a pergunta da junção da mensagem de erro que é nada com o texto carreguem enter para continuar isto faz com que surja apenas carreguem enter para continuar surge essa mensagem e fica à espera da resposta quando o utilizador carrega em enter tenha ou não introduzido algum texto passa-se para a instrução seguinte se a resposta dada não for o texto vazio ou seja se o utilizador tiver introduzido alguma coisa este para não é executado o que significa que se passa para a linha seguinte para o comando seguinte em que se altera a mensagem de erro para um texto que é não é suposto introduzir nada e vai-se repetir de novo todo o passo o que é que vai acontecer ele vai fazer uma pergunta que agora vai conter um texto um bocadinho diferente porquê? porque a mensagem de erro neste momento já não está vazia mas sim contém não é suposto introduzir nada ao juntar a mensagem de erro não é suposto introduzir nada com este texto que aqui está já vai aparecer uma mensagem composta que diz não é suposto introduzir nada carregue enter para continuar esta mensagem aparece e fica à espera de uma resposta o utilizador responde outra vez se voltar a introduzir qualquer coisa que não seja simplesmente o enter vai outra vez ocorrer a mesma mensagem de erro ele volta a pedir para carregar em enter e só sai deste ciclo quando se carrega em enter ok? vamos ver se isto de facto ocorre executando aqui o nosso pede ao utilizador para carregar em enter e espera que o faça vou executar e ele fica ele começa por me perguntar como nós tínhamos visto ou por me pedir para carregar em enter para continuar se eu introduzir alguma coisa ele diz não é suposto introduzir nada carrego em enter para continuar se eu continuar a introduzir qualquer coisa ele continua a dar-me mensagem de erro e a pedir se eu carregar em enter simplesmente então já o ciclo termina e o comando para ok? ou seja a descrição que está aqui em cima está completamente gatada certo? mais um bug para corrigir então nós vamos olhar para este ciclo e ver porque essa é que é a questão e por isso é que a descrição também não é muito importante felizmente se olharmos para aquele ciclo e se olharmos para estes deixa-me tentar produzir aqui a dimensão para ver se cabe tudo ao mesmo tempo ok qual destes fluxogramas é que vocês acham que corresponde ao ciclo que está ali em cima ok? todos estes fluxogramas incluem ou correspondem a ciclos ok? isso é óbvio porquê? porque temos uma seta em todos eles que regressa a um ponto anterior e que permite portanto que seja executada repetidamente um conjunto de instruções isso acontece em cada um deles a questão está em saber em que posição é que deve estar o teste ou seja a nossa guarda estes blocos em forma de losango nos fluxogramas são blocos onde se fazem testes de condições e onde o fluxo de execução pode seguir ou por um caminho ou por outro este primeiro fluxograma A corresponde a um ciclo controlado por guarda ok? todos eles são ciclos controlados por guarda cada um destes losangos nestes fluxogramas corresponde ao teste da guarda portanto este primeiro corresponde a um ciclo controlado por guarda em que o passo é executado quantas vezes? pelo menos uma vez reparem o passo corresponde aqui ao conjunto destes dois blocos 2 e 3 e portanto é executado sempre uma vez antes de se verificar a guarda ok? depois de verificada a guarda volta-se a executar o passo e significava que das duas uma ou nós tínhamos um repete até que ou um repete enquanto ou se tivéssemos um repete para sempre o último comando tinha que ser o se o que não faria assim muito sentido porque nesse caso mais valia usar um repete até que ou um repete enquanto ok? portanto claramente não se trata deste o teste da guarda para saber se deve terminar o ciclo não está no fim do ciclo ok? isso exclui imediatamente quer a hipótese A quer a hipótese B ok? porque ambos têm o teste no fim do ciclo vamos olhar para a hipótese D na hipótese D o teste é feito à cabeça portanto é guarda é verificada imediatamente no início do ciclo mal ele começa e antes de executar o passo pela primeira vez isso significa que o passo na hipótese D é executada quantas vezes? dizeram mais vezes exatamente ok? então e agora sobra-nos a hipótese C a hipótese C é uma hipótese em que a guarda não é verificada nem no início do passo antes do passo nem depois de executado o passo é executada a meio verificada aliás a meio do passo e é exatamente isso que se passa aqui reparem temos este C que é a verificação da guarda se a guarda for verdadeira nós paramos a execução do bloco todo que implica obviamente a paragem do ciclo ok? e esta verificação é feita depois de executar este primeiro comando pergunta e antes de executar este segundo comando que é o altera portanto o passo está dividido em duas partes que são estas duas que aqui estão a 2 e a 4 e a meio tem a verificação da guarda espero que isto tenha ficado claro ok? portanto reparem o fluxo de execução é começa a executar deste cima agora vou executar o pergunta depois executo esta instrução é condicional se a guarda for falsa continuo para baixo depois repito e vou sempre executar neste sentido até que a guarda se torne verdadeira quando a guarda se tornar verdadeira para a execução deste bloco o que implica necessariamente parar também a repetição e portanto acabou ou seja temos um ciclo que é exatamente o que temos aqui embaixo ok? qual é que é o mapeamento entre estes blocos que aqui estão 1, 2, 3 e 4 e os pedaços de código que estão aqui este primeiro bloco está fora do ciclo e imediatamente antes do ciclo corresponde à sua inicialização e corresponde aqui a este altera já me estou a referir aqui obviamente à linha B ok? que tinhas que fazer uma associação entre as letras que aqui estão correspondentes a estes blocos e os comandos e as caixas do fluxograma que estão mais acima ok? portanto estes dois cria as variáveis de guião a mensagem DR e altera a mensagem DR para correspondem aqui a este 1 o que é que vem a seguir? a seguir vem o que está dentro do ciclo antes da instrução condicional em que se verifica a guarda ou seja o pergunta o 2 corresponde ao pergunta portanto tínhamos fazer associar o 2 ao A a seguir temos a guarda propriamente dita que este aqui é o número 3 e a guarda corresponde a quê? corresponde a esta condição a resposta dada igual a texto vazio portanto ali o 2 aliás o 3 corresponderia aqui ao C finalmente temos este comando de alteração da mensagem DR que corresponde ao número 4 e portanto o 4 corresponde ao altera a mensagem DR para não é suposto introduzir nada ou seja o P ok? ficou claro? perfeito vamos agora para a questão 8 questão 8 considere a seguinte a definição iterativa errada de um repórter que recebendo como argumento uma lista que se admite estar ordenada por ordem não estritamente crescente e o valor arbitrário deveria reportar usando o algoritmo de pesquisa binária o índice de um dos itens da lista com o valor dado se a lista contiver esse valor e o índice da lista adicionado de um aliás o comprimento da lista adicionado de um se a lista não contiver o valor dado ok? portanto este é o algoritmo de pesquisa binária que nós vimos durante as aulas vamos seguir aqui o algoritmo do início até ao fim para vermos potenciais erros ok? claramente nós precisamos destas duas variáveis chamadas o início e o fim porque elas nos dizem qual é que é a zona da lista para a qual nós estamos a olhar em cada instante digamos assim quando começamos a olhar para a lista olhamos para a lista como um todo e portanto temos que inicializar a variável o início e a variável o fim para me marcarem os extremos da lista completa mas no comando seguinte aquilo que vocês encontram é altera o início para zero acham que isso está correto? início e fim tem que se referir a posições da lista e as posições dos itens das listas em snap começam necessariamente em 1 os índices válidos numa lista começam em 1 e vão até o comprimento da lista portanto a variável o fim está bem inicializada mas a variável o início está mal inicializado ok? e portanto deveria ser corrigido aquela inicialização para que o início fosse inicializado com o valor 1 ok? vamos agora ver temos aqui um ciclo em que dizemos até que o início maior do que o fim ok? o que é que vocês dizem? está correto ou não está? não se esqueçam que nós estamos a usar um ciclo até que certo? lembrem-se que o algoritmo de pesquisa binária o que nós fazemos é enquanto a nossa gama de valores que precisamos observar não estiver vazia vamos olhar para o elemento que está no meio dela e verificar se é aquilo que nós estamos à procura se for aquilo que estamos à procura perfeito já o encontramos se não for aquilo que estamos à procura então temos que verificar se o que estamos à procura é inferior ou não ao meio se for inferior ao meio temos que procurar para a esquerda se for superior ao que está no meio então temos que procurar para a direita de acordo? e este processo quando vamos procurar para a esquerda vamos alterar o fim e as variáveis o início e o fim vão ficar com um valor mais restrito neste caso como estamos a olhar para a esquerda o início mantém-se o fim fica igual ao meio menos 1 e pode acontecer que essa zona para a qual nós vamos olhar em seguida a zona da esquerda neste caso vamos admitir que essa zona esteja vazia se essa zona estiver vazia o que acontece é que o início se torna superior ao fim portanto este ciclo parece estar correto tal como está portanto a guarda do ciclo aliás parece estar correto vamos agora ver a instrução seguinte criamos uma variável ao meio que é suposto de conter a posição correspondente ao meio da zona que estamos a olhar e aqui temos uma instrução que nos induz em erro estamos a alterar a variável ao meio de modo a conter a média dos valores que estão nas variáveis o início e o fim será que isto está correto? o que é que vocês me dizem? atenção que há aqui aliás acabei por já dizer tudo há um erro aqui dá-nos a sensação de que está correto mas não está quem é que é capaz de descobrir que erro é que há aqui? exatamente tinha que ser com arredondamento porquê? porque se o início mais o fim der um número ímpar a dividir por 2 vai dar com a casa decimal o que não pode ser imagina que o início é 1 o fim é 10 portanto é de 1 ao 10 qual é o valor a meio? o valor a meio 1 mais 10 é 11 dividido por 2 5,5 e nós ficávamos com um índice na lista que era um número decimal o que não faz sentido ok? portanto ali tínhamos que ter um arredondamento tínhamos que arredondar o resultado daquela divisão por 2 daquela média na prática ok? depois de termos calculado o meio na instrução seguinte nós vamos indexar a lista nessa posição o meio e verificar se a posição que está nessa se o valor que está nessa posição é igual ao valor que estamos à procura se for igual ao valor que está à procura reportamos o meio isto parece que está correto ok? portanto até agora já detectámos dois erros o início que devia ser 1 e o arredondamento tem falta no cálculo do meio da lista muito bem então se esta condição não se verificar então passa-se para o comando seguinte que é um comando de seleção e vamos verificar se o valor é maior do que se o valor que eu estou à procura é maior do que o que está no meio da lista certo? será que isto faz sentido? é um teste possível ok? eu posso testar ou se o valor é maior do que o meio da lista ou se é menor do que o meio da lista a questão está em saber se aquilo que eu faço em cada um dos casos é o mais adequado se eu verifico que o valor é maior do que o meio da lista que o valor que estou à procura é maior do que o que está no meio da lista ok? eu devo restringir a minha pesquisa à parte à direita do meio ou à parte à esquerda do meio à parte da direita não é? mas restringir à parte da direita é manter o fim tal e qual e alterar o início correto? pois então temos aqui um erro das duas uma ou alteramos aqui o fim para início e aqui o início para fim ou trocamos aqui o maior por um menor ok? vamos admitir que eu troco o maior por um menor se eu trocar o maior por um menor então eu já estou a alterar a variável correta em cada um dos ramos deste comando de seleção portanto se o valor for menor do que o meio da lista eu vou olhar para a metade esquerda a metade à esquerda do meio e portanto o início mantém-se e vou alterar o fim no caso contrário o que se mantém é o fim eu vou alterar o início mas estas alterações estão bem feitas quem é que me diz? suponho que o valor é de facto menor do que o que está no meio da lista ou seja que eu vou olhar para a esquerda o início mantém-se o fim eu estou a colocá-lo exatamente igual ao meio mas faz algum sentido eu dizer que o fim é o meio eu o meio já olhei para ele já não é uma posição que eu preciso de procurar exatamente portanto o que devia estar ali era o meio menos um ok? este é outro erro e obviamente no caso contrário o que eu devia alterar era o início para o meio mais um justamente ok? se chegasse ao fim deste meu ciclo com o início maior que o fim isso significava que nunca tinha saído por via deste comando condicional aqui e portanto reportaria um valor que era o valor que significava que eu não tinha encontrado o item na lista reportar o comprimento da lista faz sentido o que é que eu disse que devia reportar no caso de a lista não conter o valor dado não é o comprimento da lista mais uma vez falta aqui somar um o que eu devia reportar no fim era o comprimento da lista mais um ok? no fundo recapitulando ver se não esqueci de nenhum erro temos um erro na alteração do início para 0 que devia ser para 1 temos um erro no cálculo do meio onde faltou um arredondamento temos um erro nesta guarda do comando de seleção que devia ser menor temos um erro na alteração do fim que devia ser para o meio menos um temos um erro na alteração do início que devia ser para o meio mais um e temos um erro neste reporta que devia ser o comprimento da lista mais um ok? vamos verificar já agora se isso está correto ok aqui vocês veem as duas versões a versão à esquerda está com os erros e a versão à direita está correta repare em vez do início inicializado com 0 devia ser com 1 o resto disto está correto está correto falta um arredondamento cá está ok isto está correto muito bem a ver se tem feito aqui alguma isto é igual ao valor está correto depois temos o maior que devia ser menor aqui que falta o menos um aqui falta o mais um e no fim faltava o mais um ok ficou claro perfeito ok o que é que vocês deviam fazer deviam assinalar os erros aqui em baixo seria o A o E o F o G e o H e ainda o I e propor as alterações correspondentes ok essas questões têm quase sempre a ver com a forma como os argumentos são passados em snap e os argumentos são passados por valor significa que eles são copiados para os respectivos parâmetros ou seja se vocês olharem para este comando faz algo A o que é que vocês encontram veem que para além de uma variável local que está cá dentro o que acontece é que ele faz alterações aos parâmetros A, B e C ok que alterações é que faz nós até podemos verificar quais são e já lá vamos ok mas o que é importante perceber é que quando eu altero A B e C não estou a alterar os argumentos que foram passados quando eu invoquei o bloco eu estou a alterar cópias deles que são as variáveis A, B e C A, B e C são variáveis independentes de X, Y, Z alterar A, B e C como eu estou aqui a fazer não tem qualquer efeito sobre X, Y, Z ok conclusão o que é que este comando o que é que este guião faz quando é executado B diz 1, 2, 3 ok vamos verificar então vou ver se eu dou com ok diz 1, 2, 3 cá está certo? já agora o que é que isto faz cá dentro deste comando é pá faz uma data de coisas mas faz tudo em seco porque nada disto tem qualquer efeito externo ao comando o que significa que este comando na prática não faz nada ok anda aqui a mastigar em seco mas pronto enquanto está a executar o que é que ele faz? guarda o valor da variável C nesta variável do valor original de C e depois altera C para o valor de B altera B para o valor de A e altera A para o valor original de C no fundo o que está a fazer é rodar os valores que estão nestas variáveis da esquerda para a direita portanto coloca o que estava em B em C o que estava em A fica em B e o que estava em C como caiu do lado direito volta ao início e fica em A e claro nada disto tem qualquer efeito sobre as variáveis X e Y Z que são externas e portanto o que ele diz é 1, 2, 3 que eram exatamente os valores iniciais de X e Y Z ok vamos então aqui ao seguinte aqui temos um caso um bocadinho diferente não é? porque nós já não temos argumentos numéricos aquilo que nós temos são argumentos e um parâmetro que é uma lista ok? então reparem vou-vos começar aqui pelo guião em baixo neste guião cria-se uma variável chamada os números essa variável os números é inicializada como uma referência para uma lista que contém os valores 1, 2 e 3 é muito importante perceber-se que os números não é diretamente uma lista é uma referência para uma lista a seguir vamos invocar este comando chamado faz algo a passando-lhe esta referência aos números essa referência aos números é usada para inicializar este parâmetro chamado a lista o que significa que as duas variáveis os números e a lista que são variáveis independentes passam a referir-se à mesma lista ok? a seguir o que ele vai fazer é executar este comando se o comprimento da lista for inferior ou igual a 1 para este guião de bloco ok? isto porquê? porque o que este comando faz é rodar os itens que estão na lista ok? e se a lista só tiver 1 item não vale a pena estar atento a fazer rotações porque este item quando for rodado fica exatamente na posição em que está e se a lista estiver vazia a rotação é também ela própria e portanto não vale a pena fazer nada no caso do comprimento ser menor ou igual a 1 se o comprimento for maior ou igual a 1 então o que é que vamos fazer? vamos criar uma variável de guião chamada o valor original do último item da lista vamos pegar no valor que está na última posição da lista e guardar nessa variável e agora vamos criar uma variável de guião i começamos com o índice do último item da lista ou seja o comprimento da lista e vamos executar este ciclo até que o i seja 1 ou seja o último valor para o qual estes dois comandos são executados é com o i a valer 2 notem bem quando chegar a 1 termina ok? o último valor é quando o i a valer 2 então vamos começar começamos com o i a valer o comprimento da lista neste caso temos uma lista que tem 1 2 3 ok? portanto estamos no terceiro item da lista o que é que ele vai fazer? vai substituir o que está na posição 3 da lista pelo que está na posição 2 da lista ou seja vai pegar neste 2 e colocar aqui no 3 depois adiciona ao i o valor menos 1 e o i passa a valer 2 2 não é igual a 1 e portanto ele vai executar este comando este comando vai substituir a posição 2 da lista pelo que está na posição 2 menos 1 da lista ou seja vai substituir esta posição por 1 ok? portanto aqui fica 1 aqui fica 2 ok? depois adiciona a variável i e o valor menos 1 que passa de 2 para 1 ao passar de 2 para 1 a guarda torna-se verdadeira e o ciclo termina e a última instrução o último comando é a substituição do que está na primeira posição da lista pelo valor que nós guardamos ok? do último item da lista e que tinha o valor 3 ok? neste momento já tem 1 2 aqui e o 3 está guardado nessa variável o valor do último item da lista que nós vamos colocar na posição 1 e portanto fica 3 1 2 ok? estas alterações são realizadas na mesma lista que é referenciada aqui pela variável os números o que significa que quando nós aqui fizemos a junção de 1 dos itens dos valores dos itens nas posições 1 2 e 3 da variável os números esses valores já vão refletir as alterações que foram realizadas pelo nosso comando ou seja vai aparecer o valor 3 nesta posição depois 1 e depois 2 portanto o que aparece é 3 1 2 ou seja a resposta correta é F isso ficou claro para toda a gente? ok? vamos ver aqui os números estamos a falar desta e aqui está 3 1 2 ok? muito bem questão 11 considera o seguinte repórter personalizado ok? esta é bem mais subtil portanto estamos a falar aqui de um repórter personalizado em que se admite que o primeiro argumento é um número inteiro não negativo e o segundo argumento é um número arbitrário ok? este repórter é recursivo como é que vocês sabem que ele é recursivo? porque na sua definição nós estamos a usar o próprio bloco ou seja este próprio repórter vem aqui uma operação sobre vamos fazer uns testes ok? imaginem que a ver se eu consigo fazer isto de uma forma que se perceba humm ok? cá temos o nosso repórter vou copiar esta imagem e vou pô-la aqui conseguem ver? ok então agora vou criar aqui uma tabela é sempre mais fácil fazer isto com uma tabela oi não era isto que eu queria inserir uma tabela com duas colunas ou se vocês quiserem três colunas e várias linhas oi e várias linhas ok a primeira coluna vai conter o valor de A segunda coluna vai conter o valor de B ok? e a terceira vai conter o valor reportado muito bem imaginem que eu invoco esta operação com os valores 3 e 5 sim em princípio sim amanhã vou ter o dia muito ocupado mas em princípio consigo gerar o vídeo e disponibilizá-lo na quarta-feira ok portanto imaginem que eu vou invocar o repórter uma operação sobre com os valores vamos pôr 4 e 10 ok e vamos ver o que é que acontece certo portanto vamos executar vamos preencher esta tabela com os valores apropriados ok se o A valer 4 e o B valer 10 o que é que ele vai reportar ele vai reportar o resultado da operação ok ok realizada sobre que valores ok uma operação sobre vou escrever aqui e agora e agora vou o que eu passo é o A menos 1 ou seja 3 e o B mais 1 ou seja 11 ok bom ok então vamos ver o que é que isso dá vamos ver o que é que acontece quando o A valer 3 e o B valer 11 quando o A valer 13 e o B valer 11 como o A não é 0 ele vai reportar o resultado de uma operação sobre A menos 1 que agora é 2 e B mais 1 que agora é 12 ok portanto vamos passar a verificar tentar perceber o que é que ele reporta quando recebe aqui no A o valor 2 e no B o valor 12 2 e 12 será que o A é 0? não 2 não é 0 e portanto ele vai reportar o que quer que uma operação sobre A menos 1 e B mais 1 reporte ora o A vale 2 e portanto A menos 1 vale 1 e o B mais 1 vale 13 ok portanto vamos ver o que é que ele reporta no caso de receber em A 1 e em B 13 o A 1 não não é 0 e portanto ele vai de novo invocar uma operação de uma forma recursiva passando o A menos 1 e o B mais 1 ou seja uma operação realizada sobre o A menos 1 que agora é 0 e o B mais 1 que é 14 ok vamos ver então o que é que acontece quando ele recebe como A 0 e como B 14 quando recebe 0 reporta o que? quando recebe 0 e 14 ora o A neste caso é 0 e portanto reporta diretamente o valor de B ou seja reporta 14 o que significa que aqui em cima ele reportava o valor desta operação que é igual a 14 ok e reporta para quem? para esta invocação ok estava à espera do resultado desta operação que é 14 que é 14 que é 14 conclusão o resultado é 14 o resultado da invocação com 4 e 10 é 14 o que é que está a acontecer? o que ele está a fazer basicamente é ir retirando 1 sucessivamente ao A e acrescentando o valor que tira o A ao B porque tira o A1 e soma 1 ao B faz o A reduzir de 1 em 1 até 0 e no mesmo processo vai aumentando o B no fim reporta o B quando chegarmos ao fim aquilo que ele acrescentou ao B foi o que tirou ao A necessário para o fazer chegar a 0 ou seja o que é que esta operação toda faz de uma forma muito complicada ela vai reportar 14 neste caso certo? mas imaginem que os valores eram diferentes calcula A mais B justamente é isso mesmo o que isto faz é simplesmente calcular a soma de A com B ok? então como é que nós respondíamos a esta questão? a esta questão nós devíamos responder indicando duas coisas não é? vamos ver se conseguimos aqui por A e B e que horror ok? esperem só um bocadinho para ver se consigo fazer que isto surja com o melhor aspecto não não surge não perguntem porque é que isto ficou assim ok muito bem então temos que dizer o que o reporter personalizado calcula e reporta ok? notem a resposta não é ele se o A for 0 reporta o B se não for reporta uma operação isso é dizer o que lá está é dizer a forma como o reporter está implementado a pergunta não é sobre como é que ele funciona como ele está implementado é sobre o que é que ele faz ok? e portanto a resposta correta é o reporter calcula a soma dos seus argumentos ok? é uma resposta acerca do que é que ele calcula do ponto de vista externo nós olhamos para o interior para perceber o que ele faz para depois podemos responder a quem nos perguntar o que é que isto faz e vocês dizem ele calcula a soma dos seus argumentos se alguém vos perguntar como é que o faz vocês dizem de uma forma completamente abstrusa estamos a calcular a soma recorrendo a uma recursividade ok? mas isso a pergunta não é a que é feita no enunciado ok? agora a questão B passa basicamente por ser mais preciso na forma como dizemos o que é que este reporter faz ok? portanto aqui temos três coisas que temos que dizer a forma de utilização ok? portanto forma de utilização este reporter utiliza-se passando-lhe como argumentos os valores a somar reporta a soma desses argumentos se vocês quisessem poderiam incluir aqui a informação acerca das restrições que existem oh diabo oh diabo o consultor peço desculpa até interromper o consultor estava a escrever agora pelo menos eu não estava aqui a ver mas vocês viram a tabela que eu fiz ou não? a tabela sim a tabela vi mas depois de repente isto foi e ficou no exame ok ok certo agora já vem? ah sim sim agora já está peço desculpa não sei que cliquei aqui no sítio errado e o separador foi parar uma janela à parte peço desculpa ok portanto o que está aqui basicamente são as perguntas repetidas ok certo e agora o que é que nós devemos responder portanto no caso da linha A seria o repórter calcula a soma dos seus argumentos ok de uma forma muito simples certo resposta à linha B tem três partes a primeira parte é dizer como se utiliza a segunda parte é dizer quais são as pré-condições e a terceira parte é dizer quais são as pós-condições ou aquilo que se garante ok primeira parte este repórter utiliza-se passando-lhe como argumentos os valores a somar reporta a soma desses argumentos ok não é preciso dizer mais porque as pré-condições vão ser indicadas aqui na segunda parte ok a segunda parte são pré-condições para isto funcionar o que é que tem que acontecer não reparem que o A não tem que ser menor que o B necessariamente o A pode ser maior não reparem imaginem vocês que o que eu eu vou fazer aqui uma outra tabela já agora com um caso mais simples mas em que mas em que o A é maior que o B está bem vamos lá inserir uma tabela ou se calhar copio esta é mais fácil ok vamos supor que o A é 3 e que o B é 2 ok vamos apagar isto por aqui abaixo se o A for 3 e o B for 2 o A não é 0 e ele vai reportar o resultado de uma operação sobre A menos 1 que é 2 e B mais 1 que é 3 ok o resultado vai ser qualquer coisa que nós ainda não sabemos portanto vamos ver quanto é que dá quando o A é 2 e o B é 3 ok se o A for 2 não é 0 e portanto ele vai reportar o resultado da operação com A menos 1 e B mais 1 agora A menos 1 é 1 e B mais 1 quando o B é 3 agora B mais 1 é 4 portanto vamos ver quanto é que este reporte reporta quando o A é 1 e o B é 4 quando o A é 1 e o B é 4 não estamos nestas condições do A ser 0 e portanto vai mais uma vez reportar o que quer que o próprio operador reporte quando se passa A menos 1 ou seja 1 desculpem 0 porque o A aqui é 1 e B mais 1 agora o B é 4 portanto B mais 1 dá 5 ok então vamos ver agora o que acontece quando o A é 0 e o B é 5 se o A é 0 reporta ao B portanto reporta 5 este valor 5 é usado aqui como resultado desta operação que fica 5 portanto já sabemos que uma operação sobre 1 e 4 é 5 portanto aqui é 5 já sabemos que o resultado de uma operação sobre 2 e 3 é 5 portanto aqui temos 5 ficamos a saber que o resultado de uma operação sobre 3 e 2 é 5 ok ou seja este bloco este repórter reporta a soma de A com B mesmo que o A seja superior ao B ok qual é a única condição para isto funcionar? aliás há duas condições que são indicadas no enunciado o resto em questão admita que o primeiro argumento é um número inteiro não negativo de facto se vocês olharem para aqui imaginem que o A era menos 1 nós estamos sempre a tirar menos 1 ao A se ele começasse já com valor negativo nunca chegava a 0 e portanto ele ficava eternamente a fazer cálculos e nunca terminaria ok portanto o A não pode ser negativo por outro lado se o A for um número com que parte decimal não for um número inteiro mesmo que seja positivo o que acontece é que nunca fica 0 imaginem que o A valia 1,5 A menos 1 é 0,5 quando eu tiro 1 agora passa para menos 0,5 ou seja saltei por cima do 0 e isso não pode acontecer conclusão o meu estou aqui a apagar a minha pré-condição é o primeiro argumento tem de ser um número inteiro não negativo e agora acerca do segundo basta-nos dizer tem que ser um número e o segundo argumento tem de ser um número ok mas pode ser um número arbitrário ok até agora o B não precisa de ser um número inteiro ok notem isso é importante posso fazer aqui um outro exemplo para vocês perceberem isso imaginem que o que eu estou a tentar calcular estou a passar a este bloco agora simplificando isto um bocadinho mas supongo que é 8 passo 2 e 5,5 ok ah exatamente o A tem que ser inteiro o B não precisa de ser eu já agora terminei este exemplo portanto imaginemos 2 e 5,5 ele vai invocar recursivamente subtrando 1 ao A e somando 1 ao B que passa a ser 6,5 ok portanto vamos ver qual é o resultado com 1 e 6,5 como o A não é 0 vai subtrair 1 ao A vai de novo calcular o resultado da operação com o A menos 1 e com o B aqui devia ser perdão 6,5 e não 6,6 e portanto aqui fica 7,5 ok portanto quanto é que dará quando recebe 0 e 7,5 como o A é 0 reporta diretamente o valor do B que é 7,5 esse valor vai ser usado como resultado cá em cima que por sua vez vai ser o resultado da invocação com 2 e 5,5 e o resultado é na mesma soma portanto tudo funciona o B não precisa de ser um número inteiro ok já sei que não era isso que querias dizer Jorge não há problema quais é que eram quais são as pós-condições as pós-condições são muito simples o valor reportado é a soma dos valores dos argumentos ok não estamos a falar quando falamos das pós-condições estamos a dizer que garantias é que o produtor deste repórter dá a quem o usa desde que essa pessoa que o usa cumpra as pré-condições se cumprir as pré-condições ou seja se o primeiro argumento for um número inteiro não negativo e o segundo for um outro número qualquer que ele reporta é a soma dos valores dos argumentos do primeiro com o segundo ok ficou claro perfeito questão 12 faz parte do exame ok deixa-me cá ver nós ainda temos 16 minutos acho que ainda dá tempo para tentarmos fazer aqui a questão 12 vamos a isso ok então vamos lá então eu vou criar um novo bloco chamado uma lista com os itens alternados de a primeira lista e a segunda lista vocês não estão a ver o que é que eu estou a fazer estou simplesmente a compor o texto para depois passar para o snap ok e poder fazer copy paste bom agora vou abrir o snap vou abrir uma nova janela do snap e vou criar um novo bloco ok se vocês olharem para o que está no enunciado é suposto de ser um repórter aqui os lados arredondados ok e vermelho ou seja da categoria das listas nas listas um repórter e o texto é aquilo que eu estive a compor enquanto vocês não viam é exatamente o que é necessário para produzir o que está no enunciado portanto uma lista com os itens alternados de agora vou converter a primeira lista num parâmetro vou converter vou converter aqui a segunda lista também num parâmetro se eu agora carregar em aplicar vejo que me surge já aqui uma lista com os itens alternados de uma lista e outra ok quais é que são os blocos que estão sugeridos que eu utilizo vamos ver cria variáveis de guião altera adiciona até que reporta maior acrescenta uma lista vazia uma lista vazia uma lista vazia não existe ok é um reporter também personalizado que vocês não teriam que implementar eu como criei um projeto novo no snap vou implementá-lo aqui portanto uma lista vazia que tem uma implementação trivial basicamente é reportar uma lista com nada lá dentro ok pronto já temos então agora vamos ver como é que podemos construir uma lista que tem itens alternados da primeira e da segunda lista já agora é importante vermos as precondições uma nova lista contente como itens os itens das listas recebidas como argumento forma alternada começando com o primeiro item da primeira lista assume-se que as listas recebidas têm o mesmo comprimento senão não dá para alternar ok então vamos lá implementar primeiro eu preciso de uma variável para me guardar a nova lista lista alternada ok que vou inicializar com o quê ah digam-me rapidamente vou-me ajudando a lista alternada inicialmente ainda não percorrei nenhuma das listas vou inicializá-la com a ideia é exatamente ir construindo a lista aos bocados inicializo com uma lista vazia ok e agora vou fazer um ciclo certo já agora olhando aqui para está um até que ok vamos usar o até que repete já agora o que é que eu devo colocar aqui no reporta quando tudo isto terminar eu vou reportar alô ali está alternada ora está muito bem agora para percorrer as listas eu vou usar o ciclo até que mas eu preciso ter índices para indexar cada um dos itens da lista e para isso vou criar uma variável à qual vou dar aquele nome muito pouco explicativo mas muito típico chamado i que vou inicializar com quanto digam-me rapidamente inicializo a variável i com que valor 1 vou começar obviamente na primeira posição muito bem portanto altero o i para 1 e dentro do ciclo eu vou executá-lo até que o i seja o quê este ciclo vai ser executado até o i ser quanto o i começa em 1 e eu vou adicionar a cada passo do ciclo no seu fim é esse o meu progresso vou adicionar um ao i até que o i seja o quê? Suponham que a lista tem que cada uma destas listas tem 10 elementos ou seja o seu comprimento é 10 eu termino quando o i for quanto? Vamos admitir que as listas têm 10 itens termino quando o i chegar a quanto? se eu terminar quando o i chegar a 10 já só isso a última execução do passo vai ser com o i a valer 9 cuidado ok? cuidado eu quero terminar quando o i for superior ao comprimento da lista ok? ou se vocês quiserem quero terminar quando o i for igual ao comprimento da lista mais 1 ok? este é um dos erros mais comuns em programação é aquele que se chama o off by 1 ok? de acordo? portanto que eu vou já agora voltando aqui ao enunciado eu vejo que tenho aqui o maior que até era uma boa dica não é? tenho aqui o maior vou colocá-lo aqui portanto quando o i se tornar superior ao comprimento da lista qual das listas? bem eu aqui posso escolher ou a primeira ou a segunda porquê? porque eu estou a admitir que elas têm o mesmo comprimento de acordo? essa é uma pré-condição se o utilizador deste bloco não passar nas listas com o mesmo comprimento está frito mas é ele a culpa é dele ok? muito bem portanto já tenho o i a crescer mas não estou a fazer nada reparem este ciclo tem um passo mas esse passo só tem progresso falta-lhe a ação a ação devia ser adicionar qualquer coisa aqui à lista alternada ou seja eu preciso de usar o acrescenta que também está aqui na lista dos blocos a utilizar preciso de usar quantos acrescenta já agora? dois preciso de dois porquê? porque eu preciso de acrescentar à lista um item vindo da primeira lista e um à lista alternada aliás um item vindo da primeira lista e um item vindo da segunda lista ok? portanto vou ter que buscar o que está na posição I da primeira lista e o que está na posição I da segunda lista acrescento primeiro o da primeira lista depois acrescento o da segunda lista ok? isto se nós não tivermos cometido nenhum erro pelo caminho devemos produzir uma lista com os valores alternados duas listas com o mesmo comprimento vamos fazer uns testes se eu passar a este meu repórter duas listas vazias o resultado deve ser o quê? rapidamente ok? se eu passar a este repórter duas listas vazias ou seja se a primeira lista e a segunda lista estiverem vazias o que é que ele deve reportar? uma lista vazia exatamente ok? muito bem notem notem que quando nós fazemos testes convém verificarmos os casos extremos ok? agora vamos supor que eu tenho aqui duas listas com comprimento oi duas listas com comprimento 1 primeira com 3 a segunda só com 5 ok? o resultado devia ser uma lista contendo o quê? rapidamente 3 e 5 agora aí está vamos ver e assim é ok? vamos duplicar nós estamos a ficar com um bocadinho mais de confiança que isto está a funcionar ok? vamos fazer aqui mais um exemplo 3 vamos pôr 3 e 5 na primeira e vamos pôr 4 e 6 na segunda sim pares e impares então o resultado deve ser 3 4 5 6 vamos ver se é 3 4 5 6 e pronto portanto enfim está longe de estar testado o nosso repórter mas na prática nós devíamos testar o melhor não é? e há melhores maneiras de o testar mas para já vamos dar-nos por satisfeitos até porque já estamos aqui há duas horas e eu já estou a ficar cansado e suponho que vocês também está bem? ficou tudo esclarecido podem ligar o som realmente despedimos-nos em voz sim professor ficou esclarecido fixe sim aqui também professor só uma questão aqui nesta questão 12 teríamos que fazer os blocos mesmo à mão fazer o acrescente sim 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 o editor de blocos exatamente ou seja mas não ficasse assim tão parecido com o mosto não 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 há certas coisas que nós assim a ideia é para desenhar vagamente ok exatamente sem preocupações para estéticas nenhumas ok exclusivamente aquilo que é necessário para se perceber ok e pronto enfim esta é esta a história e se eventualmente não estivemos a ver depois como é que por exemplo acrescentar temos que pôr dois acrescentes etc se nós metemos por exemplo um texto externo à questão a explicar como é que pensamos o problema sim isso ajuda sempre ok ajuda sempre vocês podem pôr comentários e dizer esta parte não consegui fazer aquela conseguiu a ideia seria esta claro ponham tudo aquilo que vocês acham que é relevante está bem não é necessário e há cotações parciais como é evidente a ideia não é faz aquilo que é suposto tem a cotação completa não faz não tem está bem até porque programar no papel enfim tem muito que se lhe diga não é porque nós não testamos é isso que me assusta está bem é isso que me assusta está certo então olha foi um prazer estar convosco obrigado obrigado igualmente adeus obrigado